Olá, Fabrício Venuesco aqui. Vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre felicidade. Felicidade. Por que eu resolvi falar sobre isso aqui com você? O meu objetivo principal aqui no canal é ajudar as pessoas a mudar a sua mentalidade. Eu acredito, pode ser que você também, que todo o resultado que a gente tem na vida é baseado nas nossas ações e as ações baseadas na nossa mentalidade. Mudando a mentalidade, as ações mudam, o resultado muda. Mas o resultado que a maioria de nós queremos de uma forma geral na vida é felicidade. Para quem quer ter mais dinheiro, melhorar a saúde, relacionamento e tal, sempre a ideia, às vezes até uma ideia errônea, de que aquilo vai trazer a felicidade. Mas pelo menos o objetivo das pessoas, o objetivo nosso quando a gente quer melhorar é ser mais feliz. Não é verdade? Então, eu resolvi nesse vídeo falar sobre isso com você. Que tipo de hábitos que impedem a felicidade? Que tipo de atitudes que impedem a felicidade? Porque eu acredito que o que torna uma pessoa feliz ou infeliz são as atitudes regulares que ela tem. E essas atitudes são baseadas nos hábitos que tem na cabeça das pessoas. Então, eu listei aqui cinco tipos de atitudes que pessoas infelizes têm. E dos cinco hábitos que eu vou comentar com você aqui, o último deles é o que na minha visão é o mais comum, que a maioria das pessoas tem mais dificuldade. E o primeiro, para ir direto ao ponto, o primeiro desses hábitos é o hábito da reclamação. Esse talvez seja o mais tradicional de todos. O hábito da reclamação. Sempre, sempre uma pessoa infeliz, ela reclama da vida. Praticamente, 100% da vez, reclama. Reclama porque está frio, porque está quente, porque não tem emprego, porque o emprego é ruim, porque isso, porque aquilo. A situação pode estar como está. Pode estar do jeito que está, pode mudar e sempre a pessoa vai arrumar uma forma de reclamar. Se você acompanha já o canal há algum tempo aqui, você estuda sobre lei da atração, poder do subconsciente, alguns assuntos que a gente conversa aqui, você sabe que a reclamação é um dos piores hábitos que você pode ter. Por quê? Tudo aquilo que você está sentindo, tudo que você emana, volta. Tudo que você emana, volta. Então, quando você reclama, você tem o hábito de reclamar, é como se você estivesse pedindo cada vez mais dessas coisas que você reclama. Então, esse é o primeiro hábito, o hábito da reclamação. O segundo hábito, era um hábito que eu tinha e que realmente me deixava infeliz, é o hábito da comparação. O hábito da comparação, de se comparar com os outros. Especialmente quando eu comecei a produzir vídeos, a criar vídeos aqui para o YouTube, eu ficava me comparando demais. Eu via pessoas que já estavam em um nível muito acima do meu e eu ficava olhando e falava assim, poxa, mas essa pessoa faz tão bem, o meu aqui é tão ruim e tal. Isso realmente me deixava chateado, me deixou desanimado também aqui no início. E quando eu percebi isso, quando essa ficha caiu para mim, eu mudei completamente a minha forma de me comparar. Eu parei de me comparar com os outros e comecei a comparar comigo mesmo. Ou seja, o objetivo era sempre estar melhor a cada dia que eu mesmo, não do que tal e tal pessoa. Porque essa pessoa, embora eu pudesse estar vendo ela lá em cima, ela já esteve no início também, do mesmo jeito que eu antes. Então, se você tem esse hábito de se comparar, elimine isso. Deixe isso completamente, porque esse hábito, e aí eu posso falar por experiência própria, vai deixar uma pessoa infeliz. Com certeza. Então, segundo hábito, o hábito da comparação. E o terceiro hábito é um hábito não tão comum como os outros que eu mencionei aqui, mas muitas pessoas sofrem com isso, que é o hábito da culpa. O hábito de se sentir culpado por erros do passado. Isso, muitas e muitas pessoas têm isso. E isso é uma coisa que certamente vai tornar a pessoa infeliz. Às vezes uma atitude que ela teve 10, 20 anos atrás, ou um ano atrás, e foi uma atitude errada, mas a pessoa não consegue se perdoar por aquilo. Ela guarda como se fosse um ressentimento contra si mesmo, e isso certamente vai tornar infeliz. Da mesma forma que a falta de perdão, quando alguém faz algo contra você e você não perdoa, isso traz um sentimento muito negativo, o sentimento de culpa é a mesma coisa. Então, se você tem isso, trabalha isso também, que certamente o sentimento de culpa está ali, lado a lado, com a infelicidade. Então, esse é o terceiro hábito, o hábito da culpa. O quarto hábito que eu separei aqui é um que 90 e tantos por cento das pessoas têm dificuldade com isso, que é o hábito da procrastinação. O hábito de procrastinar, o hábito de sempre deixar coisas importantes para depois. Isso é uma coisa que eu sofri muito com isso, e certamente, certamente o hábito da procrastinação vai tornar infeliz. Por quê? É um sentimento de frustração muito grande, né? Quando você sabe o que fazer, você sabe que precisa fazer aquilo, e você não faz, e chega um tempo, você fala, poxa, se eu tivesse feito isso e tal, e não fiz. Então, a procrastinação, especialmente, talvez no momento mesmo que você está procrastinando, você não tenha nenhum sentimento ruim. Mas quando passa o tempo, e você percebe o tanto de tempo que você perdeu, que aquela procrastinação fez você perder, isso, boa parte das vezes, pelo menos no meu caso, me deixava infeliz. Quando eu sabia o quão bom seria se eu fizesse tal coisa e não fazia, passava um tempo e falava, poxa, se eu tivesse feito, já estava no jeito e já teria tal, tal resultado. Então, a procrastinação é um hábito também que está aí coladinho com a infelicidade. E o último hábito, como eu comentei aqui com você no início, eu acredito que seja, esse talvez seja o principal, o principal de todos, é o hábito de não viver o momento presente. Não viver o momento presente. Eu falei com você, por exemplo, do sentimento de culpa, né? Por êxodo do passado, mas esse de não viver o momento presente, talvez não seja nem culpa, mas muitas vezes é um saudosismo, sabe? A pessoa saudosista, então não é que ela fica se culpando por coisa atrás, mas sim, ah, mas como no passado era bom isso, ah, mas isso antigamente era muito diferente, ah, o mundo hoje já não está, ela não está vivendo o agora, ela está, ah, o como era bom antes. Normalmente, essa característica de viver muito do passado é uma característica comum de pessoas depressivas, por exemplo, e já a característica de sempre viver no futuro de pessoas ansiosas. Então, entre a depressão e a ansiedade, está aqui o momento presente, que é você viver realmente o agora, você, sim, saber o que você quer para o futuro, isso é muito importante, mas para você ter algo no futuro, é preciso você se concentrar em uma coisa agora. E viver o agora, para mim, é o ápice, é o ápice da felicidade. Aí, eu sinceramente acredito que uma pessoa que consegue viver o momento presente, na maioria das vezes é uma pessoa feliz, porque os problemas, os problemas que tornam a maioria das pessoas infelizes, eles não estão no momento presente. Muitas vezes o problema que a pessoa tem é um problema que aconteceu antigamente, ou então é um problema que a pessoa acredita que pode acontecer lá na frente. Então, viver o momento presente é algo que, se você não consegue isso ainda, certamente é algo que você precisa buscar esse tipo de sentimento, tá? Beleza, mas, ok, Fabrício, eu me identifiquei aqui com tudo ou com um ou dois? Tá, eu tenho isso, mas como que eu me livro disso? Aí, exatamente, é preciso você fazer o que a gente chama aqui, o que eu chamo de uma reprogramação mental, porque isso, essas características, são coisas que estão arraigadas, não é uma coisa que está na superfície, se você já acompanha aqui mais tempo, você sabe, que é uma questão da mente subconsciente, são emoções que estão ali já, talvez, há bastante tempo, e aí é preciso mudar essas emoções. Mudando essa emoção, a mentalidade muda, as ações mudam, e, consequentemente, os resultados mudam também. E se você quer um auxílio nesse sentido, baixa aqui o meu guia gratuito, o Reprograma Sua Mente, lá tem um passo a passo de como que você elimina algum que eu comentei aqui, ou absolutamente qualquer outro hábito ruim que você queira eliminar, tá certo? Esse vídeo foi útil para você, fez sentido, deixa um comentário aqui. Se você gostou, dá um like, e se não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.